E hoje a gente tem a missão de trazer pra vocês um guia de filmes e jogos do Batman Porque tem muito filme, tem muito jogo e a gente vai explicar pra vocês que universo que é esse Qual filme faz referência com qual jogo e tudo mais Então senta aí e bora conhecer um pouco mais do Homem-Morcego Você já viu os filmes, já jogou os games, mas queria saber mais sobre quais foram as inspirações Para as histórias do Batman no cinema e nos videogames? Pois a gente conta pra você de onde saiu tudo isso Mas antes você já se inscreveu aqui no Warner Play E nas nossas redes sociais sempre tem novidades e curiosidades sobre cinema, games, TV Pra você ficar atualizado com a Warner A trilogia O Cavaleiro das Trevas, dirigida por Christopher Nolan Foi um marco na história do Batman no cinema Apesar de os três filmes seguirem seu próprio caminho Existem alguns arcos que claramente serviram como inspiração para os seus roteiros Batman Begins O filme que conta a origem do Homem-Morcego Teve como grande inspiração a HQ Batman Ano 1, de Frank Miller A HQ mostra como que o Batman, no início da carreira lá do Bruce Wayne Era um vigilante em Gotham City, trazendo momentos de sua infância e adolescência Além de colocar um holofote em outro grande personagem O então detetive Jim Gordon Antes dele se tornar o comissário de polícia de Gotham City Outra história que inspirou esse filme foi o arco O Homem que Cai Publicado em 89 e que reconta a origem do Batman Um elemento que é praticamente idêntico É como o jovem Bruce Wayne cai num poço e foi atacado por morcegos Ganhando um medo irracional pelos bichos Já Batman, o Cavaleiro das Trevas Mesmo tendo o Coringa como grande destaque Tem como maior inspiração a HQ O Longo Dia das Bruxas Em que mostra a ascensão e queda do promotor Harvey Dent Nos quadrinhos, Dent, o comissário Gordon e Batman Tentam solucionar um caso que acaba levando à queda do advogado Que acaba assumindo a identidade de duas caras O filme joga o Coringa no meio e todo mundo sabe como que ficou sensacional O terceiro filme, Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge Tem como inspiração duas conhecidas histórias do Homem-Morcego nos quadrinhos A primeira é com certeza A Queda do Morcego Trama que ficou bem conhecida por colocar o herói da DC contra o vilão Bane Que o derrota de um jeito bem intenso Quebrando a coluna do Batman Iniciando um longo processo de recuperação A segunda história se chama Terra de Ninguém Um terremoto quase destrói toda Gotham City E autoridades isolam a cidade Deixando a população presa dentro dela Então vários vilões aproveitam para fazer a festa Enquanto o Batman e seus aliados tentam impedir o pior Algo bem similar ao que acontece no filme E a versão do Batman interpretada pelo Ben Affleck Em Batman vs Superman Já é completamente inspirada na clássica história Em quadrinhos, O Cavaleiro das Trevas Lá do Frank Miller Seja por mostrar um morcego mais velho e mais cansado Até o seu uniforme e a luta contra o Superman Usando uma armadura para aguentar o tranco Tá tudo lá como inspiração na tela do cinema E o filme Batman, estrelado pelo Robert Pattinson É inspirado em algumas tramas como Batman Ano 1 E o lado mais detetive do personagem Como é mostrado em O Longo Dia das Bruxas O diretor Matt Reeves disse também que se inspirou em Batman Ego Uma história em que depois de falhar em uma missão O herói vê somente se fragmentar Separando o Homem-Morcego de Bruce Wayne Os dois lados acabam lutando para decidir Como agir como um vigilante Uma questão moral que é abordada no filme A trilogia Batman Arkham é considerada a melhor adaptação do Homem-Morcego Para todos os games Bebendo bastante da fama dos quadrinhos Para poder contar toda a sua trama E apesar de tentarem contar uma história inédita Os jogos são inspirados em vários arcos das HQs O primeiro game é claramente inspirado em Batman Asilo Arkham Uma história em quadrinhos escrita por Grant Morrison E que mostra o Batman indo até a prisão para lidar com um motim Enfrentando vários dos seus vilões Já Arkham City tem como inspiração A já citada história Terra de Ninguém E Contos do Demônio Que introduz a personagem Thalia Al Ghul E seu relacionamento com o Homem-Morcego Batman Arkham Knight tem inspiração clara na história Morte na Família E Sob o Capuz Vermelho Que conta a história de Jason Todd, o Robin E como seu destino foi alterado drasticamente Ao encontrar o Coringa e um pé de cabra E aí, fala pra gente qual que é a sua história favorita de Batman Nos cinemas e nos games Conta pra gente aqui nos comentários que eu quero ver E agora eu quero saber de vocês qual que é o filme preferido seu do Homem-Morcego Coloca aqui nos comentários que eu quero ver e eu fico por aqui Mas antes eu quero te falar Sabia que o Warner Play tá no Kawai? Você tem Kawai? Então corre lá e coloca o Warner Play É só o Warner Play mesmo Arroba o Warner Play E a gente coloca vídeo todo dia por lá Beleza? Então eu te espero também lá no Kawai Um abraço e até amanhã Porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?